Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok e ela faz o zinão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão O zinão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão O zinão da facção Ela fala que é casa comigo E eu sempre digo não Não me chama de marido Essa porra que é processão Pode te chamar de limão O zinão de malvadão Tik Tok e ela faz o zinão Uma doidão Que leva em um boateiro Eu não conheço e eu sempre digo não O zinão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tiki Tok e ela faz o zinão Tiki Tok e ela faz o zinão Parando a facção Parando a canela e parando a canela e fazendo Tem o zinão da facção Tem o zinão da facção Ela rebola o popô Beijo em palmo PR Quem tem dó É instrumento musical Parando a canela e parando a canela e fazendo Parando a canela e fazendo Parando a canela e fazendo Bom dia noguinha conhece A prostituição A prostituição Eu vou ser parado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.